Fala minha galera bom do Brasil, trazer pra vocês agora a apresentação do grande vaqueiro Renato Teteia, né? O campeão da vaqueirada de Santa Bárbara e o campeão também do X1 aí, tomou o cinturão aí do vaqueiro Reni Silva. Galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês, deixa eu esquecer de correr. Vai tomar o cinturão agora do Renato, vai demorar um pouco, viu? Vai demorar mesmo. Vamos reinar a pista agora, montando apenas o Pokémon, o melhor do Brasil. Vai aí, o terceiro, o melhor vaqueiro da temporada, montando o quinto, o melhor do nosso Pokémon pra faixa. Abre a cana, não, aqui foi o de Xiqui Ligari. Rapaz, o boi me deixou com dúvida, viu? Se esse boi ia a zero. Não me pediu na televisão aí, vamos esperar agora o resultado desse boi, né galera? O boi muito duvidoso, a gente tá olhando por aqui, o boi... Não sei não, não sei não se esse boi passou não, vamos esperar o resultado na TV. Espera aí galera. Galera, a gente já tá por aqui nos bastidores com o Renato, esperando o resultado do boi de lei. Só esperando o resultado do boi de lei, ele saiu, o primeiro boi de lei foi pra televisão aí. Juiz, é, deu zero a show, o boi tinha passado 50% e a gente tá por aqui esperando o resultado do boi de lei. Chama no like, ativa o sininho que eu tô por aqui prontinho, preparado. Gente, o resultado do boi de o Renato já saiu aí, o boi dele valeu e agora o Renato vai se preparar aí pra ir pra pista agora pra correr o seu segundo boi. Não é inscrito no canal, já se inscreve, chama no like que eu tô por aqui, no oferecimento aí de performance, roça o suplemento pra o seu cavalo campeão. O Renato já tá se preparando aí pra ir pra pista agora. Curva apertada no punho, já montada aí no Pokémon, um dos melhores cavalos da atualidade que agora o Sonomune já se pronunciou e disse que tudo que o Pokémon ganhar em um Fisão aí vai ser transformado em doação. Parabenizar ele pela grande ação e o Renato já tá na pista agora pra correr o seu segundo boi. Mais um boi válido aí pra o Renato montando o melhor cavalo da atualidade, o cavalo das cartas. Tem o nome de cavalo das cartas porque do nada ele bota as cartas fora e torna o vaqueiro campeão, né? Nós estamos por aqui já acompanhando os bastidores do Renato, com os boi corridos, com os boi no meio da faixa que eu vou por aqui. No oferecimento aí de Companhia dos Arreios, né? A loja Companhia dos Arreios, galera, é a loja que veste os vaqueiros campeão. Se você quer comprar alguma coisa, visita aí a cidade de Cachorinha, mora vizinho, vá na cidade de Cachorinha e visita aí a loja Companhia dos Arreios. Renato tá na pista agora pra correr o seu terceiro boi e eu por aqui acompanho pra vocês. A loja Companhia dos Arreios, a loja Companhia dos Arreios, a loja Companhia dos Arreios. Ah, cavalo, menino. Galera, já estão por aqui nos bastidores. O Renato aí, o Renato tá esperando agora pra correr mais um boi, o boi que dá aí a chance aí de domingo nós aqui aí, o grande Renato TNT montando aí o melhor cavalo da atualidade, como eu tava falando pra vocês. Tomar o X1 do Renato montando esse cavalo aqui vai demorar um pouco, né? A gente sabe que X1 é uma coisa, é dia, não é momento, é momento do vaqueiro, mas o Renato é um cara que agora já se entrosou no Pokémon, né? Já mostrou que tá bem entrosado aí. E o Pokémon, não resta dúvida, que é um dos melhores cavalos que qualquer vaqueiro gostaria de estar montando, né? O Renato tá tendo a chance de montar o melhor cavalo do Brasil, temporada 2013. Arreio Homem no V, agora o boi que dá aí a chance de disputar aí a disputa final. O boi que cravar aí a sua senha. Quatro boi no geral aí pra o Renato TNT montando aí o cavalo Pokémon, o melhor cavalo da atualidade, temporada 2020. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus aqui nos permite. Renato TNT montando aí o banco, Renato TNT montando aí o banco, Renato TNT montando aí o banco.